No Brasil existe uma lei que rege o registro de armas por parte da população. A Polícia Federal pede para que o cidadão que possua um armamento entre em contato para resolver a situação. Desde 2003, existe no Brasil o Estatuto do Desarmamento. A lei que regulamenta o registro e posse de armas que cidadãos comuns podem ter. Um dos movimentos que ela causou logo no início foi a entrega das armas por parte da população que não via necessidade de portá-las. Mas segundo a Polícia Federal, o que tem acontecido é uma diminuição dessas entregas durante os anos em que não existem campanhas para reforçar essa ideia. É só dar uma olhada no gráfico para comprovar isso. Os anos com maior número de devoluções se devem a uma campanha publicitária maior em torno do tema. Quem possui uma arma sem registro e deseja fazer a entrega, basta vir até aqui na Delegacia da Polícia Federal para acertar todos os trâmites legais. Após essa entrega, a arma é levada para o Exército que faz a destruição imediata. E os valores de indenização variam do modelo da arma. Eu tenho valores entre R$ 300 até R$ 450,00, para poder fazer essa restituição. As mais simples são R$ 150,00. Por exemplo, um revólver 38, um revólver 32, que você entrega, você recebe em torno de R$ 150,00. Espingardas comum, de calibre 22, calibres menores também. Já uma pistola R$ 380,00, dá em torno de R$ 300,00. Armas de calibre restrito, R$ 450,00. E isso tudo, qual foi o grande objetivo? Não é a questão do desarme da população, mas na verdade um controle para aquelas pessoas que possuam arma. A regra do Estatuto do Desarmamento é essa, é controle. Esse era o grande objetivo e eu acho que conseguimos, o controle das armas que estão registradas no Brasil. Se possuem porte ou apenas o registro. E a campanha do desarmamento continua, as pessoas ainda procuram e vem a delegacia trazer suas armas.